. Eu sei quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Para ser o próximo, é necessário convencer a maioria de apenas 100 pessoas num país como o Brasil, com 200 milhões de pessoas. Vocês também sabem, não é à toa, que quase 33% dos eleitores não votaram nas últimas eleições. Esse é um fenômeno que está acontecendo ao redor do mundo. As pessoas estão desistindo da política, porque nós estamos mantendo apenas os velhos lá. A representatividade não representa mais. E o nosso sistema atual de política e de criação de novos políticos, esse ecossistema que nós convivemos, não funciona mais. Ninguém mais acredita nele. Atualmente, essa representatividade está nesse grupo pequeno. Por exemplo, para uma empreiteira, a cada R$ 1,00 numa campanha eleitoral, o retorno é R$ 8,00 em contratos públicos. Da mesma maneira que as leis não caem do céu. E elas raramente são neutras. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, mais de 50% de todas as medidas provisórias no nosso Congresso tiveram a mesma natureza econômica dos doadores dos seus relatores. E esse dado está cada vez pior. Em 2014, 10 empresas financiaram 70% dos deputados federais. A questão aqui é que está muito claro quem está conseguindo e conquistando essa representatividade. E não é à toa e nem coincidência que muitos desses influenciadores estão, inclusive, assumindo a sua culpa nas campanhas eleitorais na maior operação investigativa contra a corrupção no Brasil, que é a Operação Lava Jato. E aí fica a pergunta. A tecnologia pode transformar algo na política? A gente vive numa era em que tudo está sendo transformado. Tudo está sendo impactado pela tecnologia. Mas nós não estamos enxergando nenhuma solução de como nós podemos impactar a política. Na minha opinião, só há um jeito. Nós só vamos conseguir impactar a política na nossa representatividade se criarmos tecnologia para tornar um ecossistema na nossa sociedade onde é possível a criação de novos políticos a todo momento. Se nós continuarmos utilizando tecnologia apenas a favor de notícias falsas, manipulação, robôs, marketing, comunicação, a política não vai se transformar. Nós também vivemos dizendo por aí que as mulheres são minorias. Nós dizemos que os negros são minorias, mas todos nós sabemos que isso não é verdade. Nós dizemos isso porque eles não são representados na política. E uma coisa que é muito importante, a democracia não é um esporte para ficarmos acompanhando na TV. A democracia exige envolvimento. Nós não podemos encarar a democracia criticando ela nos bares, criticando ela na casa da família. Nós temos que nos envolver. A democracia é uma construção eterna. Para vocês terem uma ideia do desafio financeiro atual aqui no Brasil, para eleger um deputado federal, é necessário, em média, R$ 6,4 milhões. Esse número só vem aumentando, tornando um obstáculo à construção de novos políticos. Da mesma maneira, no Brasil, há o fundo partidário, que é o fundo de financiamento de políticos aqui no Brasil. Esse fundo é determinado o valor pelos próprios políticos anualmente. Queira você ou não, todos nós já doamos para campanhas eleitorais. Em 2016, esse número foi de R$ 819 milhões. Ou seja, cada um aqui doou no mínimo R$ 4. Qual é a diferença do fundo partidário e do financiamento direto? O financiamento direto permite a construção coletiva do seu representante. O financiamento da maneira que funciona hoje não representa. Ninguém pode influenciar as campanhas. Para vocês terem uma ideia de como eu acredito que há pistas de que a gente pode acreditar no fato de que a tecnologia pode construir um novo ecossistema, é nós analisarmos alguns movimentos de construção de rede no mundo digital. Um deles, no Brasil, em 2015, por exemplo, nós conseguimos financiar mais de 25 mil projetos de diversos propósitos em redes aqui no Brasil, utilizando plataformas de crowdfunding. Nos Estados Unidos, em 2008, o Obama conseguiu a eleição dele com mais de R$ 3,5 milhões de financiadores. Em 21 meses, ele conseguiu arrecadar R$ 750 milhões. Isso só foi possível porque a tecnologia estava lá. Aqui no Brasil, nós construímos uma lei que se chama Marco Civil, que regula o uso da internet. Ela foi construída por mais de 10 mil colaboradores em plataformas online. Também tivemos a Lei do Ficha Limpa, que foi apoiada por mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros. a política era um financiamento em rede. A grande questão é que, hoje, essa rede é muito pequena e a gente precisa massificar isso. Nós precisamos tornar isso algo para todos e não para poucos. Em 2016, tive a oportunidade de liderar um dos projetos que acredito que são importantes para impactar a nossa representatividade. O nome dele se chama Voto Legal. Ele é um software livre que nós construímos com diversas organizações da sociedade civil, entre elas o MCC, o Movimento Contra a Corrupção Eleitoral. O nosso objetivo era a construção de candidatos que tinham como proposta clara de carreira política ter eleições mais justas e transparentes. E nós precisávamos de tecnologia para isso. Nós desenvolvemos uma interface que cada candidato poderia colocar em um vídeo explicando por que ele queria receber o seu dinheiro, realizando uma campanha de doação, além de uma campanha de voto. Ao mesmo tempo, nós estimulávamos uma linguagem cidadã para que todos entendessem esse motivo. Todos os projetos que ele tinha para o mandato dele estavam claros. ou seja, nós queríamos criar uma memória de campanha. Ao mesmo tempo, qualquer candidato que quisesse entrar na plataforma teria que disponibilizar um planejamento financeiro da sua campanha, planejamento de custos, seus doadores, com o que está gastando. Mas, em 2016, foi um ano um pouco difícil no Brasil. A gente teve uma eleição de apenas 45 dias, que a nossa lei eleitoral também coloca diversas restrições para os políticos, que só pode se captar recursos financeiros na época da eleição. Então, os políticos tinham 45 dias para que eles pudessem pedir voto e pedir dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, nós tivemos um processo de impeachment e, ainda assim, uma mudança drástica na lei eleitoral, proibindo as empresas de participarem desse processo. Mas, durante esse período, eu vi histórias fantásticas acontecendo aqui no Brasil. Uma delas é da Áurea Carolina. Apenas 32 anos, negra, feminista, vindo do movimento de hip-hop, primeira candidatura dela, através de um coletivo e uma rede de pessoas chamado Cidade que Queremos, conseguiu ser a vereadora mais votada em Belo Horizonte. Ela também se utilizou da plataforma do Voto Legal. Mas a questão é que, hoje, esse fenômeno é isolado, é exceção, ele não é um padrão. E a gente precisa expandir essa tecnologia para o maior número de candidatos e políticos novos. e, para que isso aconteça, eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos estimular as pequenas doações. A maioria das pessoas, hoje, tem uma dificuldade enorme em querer doar por um político. A gente não confia nessa classe mais. Ao mesmo tempo que os políticos têm uma dificuldade muito grande de solicitar dinheiro. Inclusive, há alguns que dizem que não querem dinheiro de ninguém para ser eleito. A cultura de doação é uma questão que a gente observou que, durante as eleições, os candidatos que conseguiram realizar uma campanha focada em doação tiveram um retorno espetacular. E isso também passa por dois grandes desafios que nós temos atualmente, que são os crimes eleitorais. O primeiro é o Caixa 2, ou seja, o recebimento de dinheiro através de meios ilícitos e que não são contabilizados para a prestação de contas, dificultando a fiscalização. O outro é o uso de laranjas. Muitos políticos que pedem seu nome emprestado para justificar doações que receberam. E aí fica muito claro que, durante todo esse processo de construção, a gente tem apenas dois caminhos daqui para frente. É nós continuarmos tendo uma moeda de poder onde grandes empresas e grandes indivíduos conseguem financiar política. Ou a criação de uma moeda de representatividade. Moeda de representatividade que seja R$ 10, R$ 15, para poder criar novos políticos. Pensando nisso, nós fomos buscar tecnologias existentes e experiências que pudessem facilitar e impactar a confiança das pessoas nos políticos nesse processo eleitoral. Em 2008, foi criada uma moeda chamada Bitcoin. Essa moeda não funciona dentro de um banco, ela não precisa de um governo. Ela funciona de maneira autônoma. Nós usamos essa tecnologia para poder tornar o processo mais transparente e confiável. O blockchain provavelmente vai ser a tecnologia que vai impactar o direito, a contabilidade, o sistema financeiro, assim como a internet impactou o comércio, a publicidade, a comunicação. Um exemplo muito simples. Imagina se, durante as eleições, quando você depositasse o seu voto numa urna, esse voto fosse registrado em todas as urnas do país. Isso tornaria o processo muito mais confiável, que é o que não acontece hoje. E é isso que essa tecnologia pode garantir para nós. O voto legal foi desenvolvido em software livre, ou seja, qualquer um pode utilizar. A outra questão é que nós elaboramos um contrato inteligente, onde fosse possível a rastreabilidade de todas as doações em tempo real. Ou seja, todos os candidatos que utilizaram a plataforma assumiram um compromisso. Em tempo real, eu estou disponibilizando todas as minhas informações financeiras. Porque transparência não é um processo. Transparência não é exigir um relatório no final das eleições para todo mundo, para a gente verificar o que aconteceu. Vide os crimes que estão sendo julgados agora no TSE. Nós não podemos exigir que todo mundo só mande algo para nós e explique depois. A gente precisa tornar o sistema eleitoral transparente por completo, em tempo real. Você fez uma doação e essa informação está indo para todos ao mesmo tempo. E nós já temos tecnologia para isso. O processo eleitoral é uma guerra entre grupos políticos. E é isso que é importante, porque a gente precisa da informação para esses grupos políticos. Porque, além de nós, quem vai fiscalizar os próprios políticos são eles. As oposições entre eles. Um fato supercurioso é que nós observamos, já na eleição de 2016, que os candidatos que receberam o maior número de doadores tiveram até cinco vezes o custo do voto menor dos que receberam mais. Ou seja, uma dica para os políticos. Solicitem doação que vocês vão ter um custo de voto menor. As doações, nas eleições de 2016 também, 80% delas são consideradas de pequeno valor. E apenas 20% são com valores milionários. Apesar da reforma na lei, ficou claro que nós não podemos trocar empreiteiras por milionários. Nós temos que fazer algo para que tenhamos limites na doação. Porque a doação tem que ser um ato de apoio. Ela não pode ser um ato de poder. Durante o processo do voto legal, nós tivemos 800 candidatos inscritos, de quase 27 partidos. 130 utilizaram a plataforma do voto legal no ano de 2016. Entre eles, o mais votado vereador em São Paulo, assim como o mais votado em Belo Horizonte. Nós tivemos transacionados na plataforma, dentre esses candidatos, um valor pequeno, perto dos quase 500 mil candidatos que nós temos no Brasil hoje. Mas o que foi importante dentro desse processo é que nós conseguimos comprovar que pode haver tecnologia que consiga posicionar um político para buscar doação, que ele consiga realizar toda a campanha dele utilizando tecnologias para oferecer segurança aos seus eleitores e confiabilidade. A moeda da representatividade são as pequenas doações. Então, por isso que eu convido vocês a estimularem, apoiarem e a realizarem doações para os seus próximos candidatos. Porque senão as candidaturas do nosso próximo presidente vai ser previsível, vai ser quem conseguir mais dinheiro. Obrigado.